É, entra sim, e na verdade o que acontece é que entra, e é isso que o livro tenta mostrar, com cúmplices. Não é uma pessoa sozinha que traz, e não é uma pessoa sozinha que paga e recebe a propina. O que eu digo justamente é que se tem alguém que recebeu a propina, alguém pagou. Então o livro tenta mostrar os cúmplices. Sobre o João Avelange, é muito claro, é muito claro que ele fez uma ampliação, vamos dizer assim, do futebol no mundo. Agora, o que eu aponto? Qualquer um, qualquer administrador teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo vivia uma expansão da globalização, vivia com as televisões começando as transmissões ao vivo, e com as grandes marcas jogando dinheiro no futebol. Portanto, dizer que ele foi o grande responsável pela globalização do futebol, eu tenho minhas sérias dúvidas. Principalmente porque o livro traz um documento bem legal do tribunal da Suíça que diz o seguinte, João Avelange fraudou a FIFA.